A dica é pra você que tem espaços pequenos. Os espaços pequenos, eles têm que ser extremamente organizados. Ah, mas eu não sou uma pessoa organizada. Não importa. Se você tiver tudo, os itens, digamos assim, objetos que te ajudem nesta organização, você vai ser. Você vai colocar cada coisa no seu lugar, de maneira que você vai ganhar espaço. E isso é extremamente importante. Atenção, bagunceiros de plantão. Quanto menor o espaço, mais organização tem que ter. Vamos lá? Vamos começar com dicas pra você organizar a sua cozinha. Uma cozinha de 9 metros quadrados. E a convidada, Cristina Reck, arquiteta, vai trazer aí algumas dicas de itens que vão fazer toda a diferença na sua organização. Vamos lá? Vamos ver por onde a gente começa? E a cozinha é um local, Nelinha? É legal assim, porque a gente recebe amigos, pessoas que a gente ama, que a gente quer receber com carinho. E o carinho também, a decoração vem trazer esse carinho, esse aconchego, né? É verdade. Então, além de decorar, a gente tem que ter uma funcionalidade pros objetos, porque senão não tem sentido na organização. Nelinha, eu acho bem legal a gente estar trabalhando com as pimenteiras, estar trabalhando com ervas, coisas naturais, né? Hoje a gente trabalha muito com ervas de saquinhos. Não, traz o verde pra dentro da cozinha, a natureza pra dentro da cozinha, né? E até a gente tá trabalhando muito com a linha de bambu, de palinha, pra trazer isso, né? Ser uma coisa mais natural, porque hoje a gente tá tão high-tech, né? É. Vamos trazer a natureza pra dentro de casa um pouquinho, eu amo isso. Então, acho bem legal. Você viu a dica das plantas? Gente, planta é vida. E na cozinha fica muito legal. Essa dica da Cris foi muito bacana. Porque você trazer uma pimentinha, enfim, qualquer lugar que você vá, tem as ervas, você usar na sua comida do dia a dia, é muito legal, é muito prazeroso. A gente quando fala de culinária, de cozinha, tem essa questão do prazer. Ah, não é tão prático, mas é prazeroso. E trazer o verde pra dentro de casa muda a energia do lugar. Acreditem. Ah, eu não acredito nisso. Faz o teste. Você vai ver que diferença faz. Qualquer cantinho que você tiver, que você colocar ali um vaso, uma hortaliça, uma erva, enfim, é muito bacana. E a outra dica também dos elementos naturais, peças em bambu, madeira, enfim, tudo que é vida e você traz pra dentro de casa, é outro astral. É criatividade, gente. É necessidade com criatividade. Exatamente. Ali, por exemplo, eu vi também que você pegou na sessão dos organizadores, três potes pretos. Eles também têm essa função. Aparecer uma baguncinha, põe lá dentro e esconde. Ele também é um porta-talher. Mas você fala que é um porta-talher. Ele é decorativo, ele é lindo. E você pode colocar talher, pode colocar o que você precisar. Gente, é exatamente o que a gente estava falando. Sua necessidade dentro daquilo que você tem. Então, você consegue estar trabalhando a funcionalidade das peças de uma forma diferenciada. Outra dica muito legal foi essa dica que a Cris trouxe dos potes. Esta especialmente para aquelas pessoas que não são organizadas. Você que não é organizado, compre potes, caixas, cachepôs. Joga a sua bagunça lá dentro, esconde ela. Todo bagunceiro fala assim, minha bagunça é organizada. Então, joga tudo lá dentro, que dentro da sua mente você vai saber tudo que está lá dentro. E o seu ambiente fica bonito, fica bacana. Ideia excelente. Potes, caixas, tudo que esconda a sua bagunça. Essa ideia de colocar o detergente dentro de um suporte. Outra dica decorando, né? É. Ah, gente, fica arrumado, né? Não, gente, fica muito chique. É um charme, é muito lindo. Olha essa ideia de pegar um suporte para sabonete líquido e colocar detergente. É muito legal. Gente, outra coisa. Guarde para sempre, para qualquer ambiente da sua casa. Usem itens para coisas diferentes. Vamos ver se eu consigo explicar para você. Por exemplo, a ideia do suporte de sabonete líquido para colocar detergente. É super legal. Você não precisa comprar exatamente um suporte para detergente. Às vezes, até coisas do tipo um pires para colocar um sabonete num lavabo. Sabe você dar funções diferentes? Isso é muito legal. Isso traz uma coisa descolada para o lugar. Acredite, na medida em que você vai usando, por exemplo, você pega um vaso de flor. E aí, o vaso de flor, ao invés de colocar uma planta, você vai colocar ali toalhas no banheiro. Fica super legal. Ouse com as ideias. E dessa forma também, você aproveita tudo o que você tem na sua casa. Sustentabilidade. Esse é um lema que a gente tem que carregar com a gente sempre. Ele realmente faz diferença. Você colocou um escorredor para organizar os pratos? Então, ele vai na pia, pode ser o escorredor de prato, ele é o escorredor de prato, que você depois leva para dentro do armário, organizando. Porque o que acontece? A gente organiza espaço pequeno, coloca prato, grande, prato, pequeno, prato, fundo, um em cima do outro. Na hora de retirar, é aquele tumulto, né? Puxa o prato. Aqui não. Aqui você já tem o prato todo organizadinho. É só retirar. Olha isso, gente. Isso aqui dentro do armário é para pendurar a xícara? Isso. A gente adaptou na bandeja, mas você tendo uma prateleira dentro do seu armário, você coloca, encaixa e aí você pendura as xícaras. Quer dizer, ela não fica mais uma em cima da outra, uma do lado da outra, ocupando aquele monte de espaço, né? Olha isso, gente. O escorredor de pratos dentro do armário para guardar os pratos. Sabe que eu nunca tinha pensado nisso? E é uma ótima ideia. Outra dica. Tenha aquilo que você usa. De repente, é um casal que mora, uma pessoa que mora sozinha, ou mesmo uma família de quatro pessoas. Para que ter 20 pratos? Gente, bobagem. Tenha na sua cozinha o que você realmente usa. Tem aqueles joguinhos que vêm quatro pratos rasos, quatro fundos, quatro de sobremesa. Olha que legal. Põe quatro pratos lá, que é o que você usa todo dia. Essa ideia de você colocar o escorredor de pratos no armário, que você guarda os pratos. Se você vai guardar os pratos todos de maneira fácil de pôr e tirar. Uma ideia super legal. Quebrou, lascou. Pronto, compra outro, traz outro, sem aquele volume de coisas. Não tem nada a ver, gente. Tá completamente fora de moda essa coisa de acumular. O acúmulo ocupa espaço, traz sujeira, enfim, nada funcional, né? E fica aí a nossa dica pra você. Organização. Quanto menor o espaço, mais importante é você ter organização. Os organizadores realmente fazem toda a diferença. Mas se você não os tem, isso não é desculpa. Vamos lá, vamos organizar o seu espaço e assim otimizar o espaço. Quanto menor o espaço, mais organização você tem que ter. Essa é a nossa dica de hoje. Espero que você tenha gostado aí. Se você curtiu, dá um like aí pra gente. Se inscreva no nosso canal. E toda semana tem conteúdo novo pra você. Beijo, beijo. Se você quer aí alguma dica especial, diferente, deixa aí nos comentários sugestões. A gente vai trazer pra você o que você quer ver. Porque você que está inscrito e nos acompanhando aqui no canal, é a nossa prioridade. A gente traz aquilo que você quer. Então, deixa aí nos comentários, dá um like. Beijo, beijo e até a próxima.